Este é um alerta C.A.M. Uma operação da Polícia Judiciária de Aveiros esteve esta manhã na Arrentela, no Seixal, a realizar buscas numa investigação com suspeitas de escravatura. Três pessoas foram detidas. Junta-se agora em direto o jornalista Miguel Curado para nos dar mais promenores sobre esta operação na Margem Sul. Bom dia, Miguel. Houve também várias buscas no âmbito desta operação. Olá, Rui Pedro, bom dia. Efetivamente, a CMTV teve a oportunidade de assistir, a partir das sete da manhã, pelo menos três buscas, duas buscas feitas a garagens, que em concreto serviam de habitação aos sujeitos investigados, e ainda uma carrinha onde podemos constatar que os inspectores da Polícia Judiciária fizeram buscas a procurar a documentação e outro tipo de objetos que pudessem servir de prova. Como dissemos, estivemos aqui logo no início da investigação, cerca das sete horas, quando perto de, entre 12 a 14, inspectores da Diretoria da Aveiros e da Polícia Judiciária chegaram à Arrentela, no Conselho do Seixal, junto a um bairro onde residem os suspeitos. Em causas está um inquérito cuja investigação está começada há cerca de cinco, seis meses atrás e que trouxe à baila suspeitas de escravatura. Em causas estão, como eu disse, suspeitos que, no âmbito da sua atividade de venda ambulante, contratavam pessoas, normalmente todas, com algumas deficiências cognitivas, oferecendo-os trabalho e remuneração. No entanto, quando as pessoas contratadas chegavam à altura de iniciar o trabalho, constatavam que não tinham qualquer remuneração e, além disso, algumas delas chegaram mesmo a ser agredidas. Os inspectores da Polícia Judiciária terão ainda recebido relatos de que algumas das pessoas contratadas terão sido sequestradas ou, pelo menos, privadas das respectivas liberdades e tendo ficado sem os respectivos documentos. Em simultâneo a esta busca, decorreu uma busca em Cassia, no distrito de Aveiro, e é precisamente no Ministério Público da Aveiro que se encontra este inquérito que os inspectores da Polícia Judiciária cumpriram hoje aqui na Rentela, no Conselho do Seixal. As buscas demoraram cerca de uma hora e decorreram sem problemas, até porque a Polícia Judiciária, após vigilâncias feitas ao local onde decorreram as buscas, constatou que poderia efetuá-las sem o apoio, que muitas vezes nestas situações também é normal, sem o apoio da Força de Segurança responsável pelo policiamento no local, neste caso da PSP, ou seja, entre 12 a 14 inspectores da Polícia Judiciária de Aveiro que se apresentaram hoje aqui, fizeram-no sem apoio e realizaram as buscas que decorreram sem incidentes.